Meu limão, meu ligoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez xingolelê, outra vez xingolala Meu limão, meu ligoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez xingolelê, outra vez xingolala Meu limão, meu ligoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez xingolelê, outra vez xingolala Meu limão, meu limorreiro, meu pé de jacarandá Uma vez sim dolelê, outra vez sim dolelá Meu limão, meu limorreiro, meu pé de jacarandá Uma vez sim dolelê, outra vez sim dolelá Meu limão, meu limorreiro, meu pé de jacarandá Uma vez sim dolelê, outra vez sim dolelá Meu limão, meu limorreiro, meu pé de jacarandá Uma vez sim dolelê, outra vez sim dolelá Meu limão, meu limorreiro, meu pé de jacarandá Uma vez xingolelê, outra vez xingolalá Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez xingolelê, outra vez xingolalá Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez xingolelê, outra vez xingolalá Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá